Helldivers 2 é um novo título que saiu aí da Sony né pro Playstation 5 e o jogo tá fazendo cara muito sucesso mesmo né Um negócio muito surpreendente, o jogo já surpreendeu ali quando ele começou a ser jogado com bons números né Só que agora o negócio tá escalonando, cada vez mais pessoas estão começando a jogar Helldivers O jogo agora basicamente bateu 407 mil jogadores sendo o segundo jogo mais jogado da Steam Ultrapassando o Powered que agora tá numa queda né, natural e o jogo agora conseguiu ultrapassar, batendo o pico de 400 mil jogadores Um feito muito bom pra um jogo estreante, um jogo que não tava tão ali hypadão ali né Eram algumas pessoas ou outras que falavam de Helldivers 2 né Um estúdio relativamente pequeno, tudo bem que tá sendo publicado pela Sony E é muito interessante ver o sucesso do jogo, ele ainda tem alguns problemas devido a esse grande sucesso Que a gente vai comentar sobre isso também, que eu já tinha comentado, mas agora né Que eu me mudei e tal, eu tô conseguindo jogar mais tempo Helldivers Eu tô conseguindo ver o quão divertido a mais é esse jogo E né, inclusive se você considerar pegá-lo, ele tá em desconto lá na versão da Steam pela nuvem Que é parceira aqui do canal, tá, clica aí na descrição Caso você for jogar o Helldivers Mas vamos comentar um pouquinho sobre o jogo, porque ele é tão divertido, porque tá fazendo tanto sucesso Tem sentido isso, não tem? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo Bem, o Helldivers 2 né, ele é basicamente meio que um jogo de Extraction Shooter E primeiro, você não precisa ter jogado o primeiro Helldivers ali pra você jogar esse jogo Não, ele é divertido Basicamente você vai andar em planetas né, entrar em sessões de missões Que é um trecho de um mapa E você vai derrotar inimigos Os inimigos podem ser ali, tipo, os alienzinhos que tem no planeta, robôs, etc Vai mudando né, vai evoluindo E você vai tendo algumas coisas novas sendo apresentadas no jogo O jogo ali é desse gênero do Snake Extraction Shooter Que é um gênero que eu acho que vai ficar muito popular ainda Pra você ter como Tarkov de exemplo Só que, ele não é um foco de PvP Ele não tem PvP, né Ele é um jogo co-op de Extraction Então você não tem aquela dificuldade de você ficar lidando com outros players e tal O máximo que você pode acontecer é você ter que lidar com alguém da sua própria equipe Porque o jogo tem fogo amigo Então, né, às vezes você entra na frente de alguém ali, né E você vai de base Mas você pode voltar E aí, você é jogado tipo num mapa Meio que semi-aberto assim, né Não é um mapa muito grande nem nada E dependendo das missões, claro, esse mapa vai mudar E você tem objetivos pra fazer dentro desse mapa Seja você, sei lá Destruir ninhos desses alienígenas Seja você pegar uma gravação Enfim, várias coisinhas que você vai fazendo E você precisa, né Durante esse mapa aberto Ir até esses pontos E fazer Às vezes requer que você mexa numa espécie de terminal Num PCzinho Ou faça tipo uns Parece até umas tasks meio do Among Us Um negócio mais ou menos meio simples Só que nesse meio tempo vai vindo hordas de bichos E você vai tendo que lidar com isso Né E tentando gerenciar Às vezes um mexe Ele vai fazer uns negócios Quando vai vindo a horda Né E o outro vai derrotando Isso O ponto principal, né Porque você tem a missão principal Quando tu cai no mapa Só que Todo mapa Ele tem coisas secundárias pra fazer Antes de você extrair Então você tem um tempo Que dura Acho que uns 40 minutos Essa missão E você vai fazendo as outras coisas Que você pode fazer no mapa, né Isso vai te recompensar Quando você terminar a missão E a missão, né Você vai ganhando XP Enfim Você vai progredindo Então basicamente Essa sim é a estrutura do jogo Você vai, faz a missão Vai lá e extrai Só que assim Ele não é nada punitivo Como alguns Extractions, né Tipo Ah, você vai falecer Você vai perder Todos os seus itens Isso vai acontecer Você pode renascer várias vezes, né Você tem várias chances de renascer E ainda Que você fale pra extrair Você ainda ganha Sim, experiências E bônus Isso porque, por exemplo Se você foi lá E concluiu a missão principal Só que na hora de extrair Como Você tem que esperar um tempo pra extrair Vai vindo vários bichos Inimigos, etc Você, né Precisa Ali lidar com isso Mas você pode acabar falecendo No meio da extração E aí Você vai ganhar ainda o bônus Da sua missão principal Mas você não vai ganhar Bônus de extração Enfim Alguns bônusinhos a mais Você ganha menos XP Menos dinheiro Basicamente Assim Mas a estrutura do jogo É basicamente essa E ele funciona dentro desse esquema Entrar no mapa Derrotar inimigos Fazer missãozinhas no mapa Brincar lá Extrair E ser recompensado por isso Só que ele faz isso de uma forma bem divertida A gameplay é bem gostosinha Não é nada assim Renovadora Nem nada Mas é legal É uma gameplay de terceira pessoa Ela é meio desengonçada Meio Assim O jogo ele é meio Brincalhão Assim Até na própria história Ela é meio engraçada, né E A gameplay também é Ela é meio desengonçada Às vezes você pula Os bichos te atacam E ela é bem difícil, tá Então esse jogo Ele é feito pra você jogar em co-op Porque Se você jogar solo Dependendo do nível da missão Você não vai conseguir Porque vem muitos inimigos E com Dois Três golpes ali Dependendo do inimigo Até um golpe só Você vai morrer, né E aí você vai Você tem por exemplo Umas quatro chances Durante a missão Gastou essas quatro Meu amigo Já era, né Aí você perde a missão principal Então ele vai ficando muito difícil Porque é muita horda E quando você tá sozinho É mais difícil Então o jogo feito Justamente pra você jogar em co-op Não precisa ser com amigos, né Pode ser co-ops e aleatórios No co-op você sempre vai extrair o máximo Você vai conseguir explorar muito bem o mapa Porque com mais gente fica muito mais fácil O foco dele é basicamente isso daí E você tem ali Meio que habilidades Eu vou chamar de habilidades, né O arsenal das suas armísticas As suas armas você consegue Meio que no sistema de passe de batalha do jogo Que é gratuito, tá A única coisa paga no jogo são as skins Só que o sistema de passe de batalha Ele funciona meio que Fortnite Assim, você compra Você vai fazendo as missões Você ganha medalhas Essas medalhas você troca no passe E aí pra você desbloquear as coisas da próxima página Você precisa ter já gastado não sei quantas medalhas antes Então ele te obriga a comprar os itenzinhos do passe Pra você ir pra próxima página E esse passe de batalha, né Ele é a progressão do jogo também Porque é ali onde você vai conseguir as armas, por exemplo Do seu personagem Mas você tem também aquele Aquela espécie de arsenal Habilidade que eu chamo Que é você Conforme você vai evoluindo Você desbloqueia mais Mas você pode, por exemplo, né Ter algumas armas extras Essas armas extras Entretanto, você não começa A partida com ela Você usa um comando Pra você chamar E a arma vai vir A nave vai jogar pra você E você pega E aí você utiliza essa arminha aí Se você falecer Você vai renascer no mapa Mas você vai perder essa arminha E ela tem um cooldown Pra você chamar de novo Então tem várias No caso, você começa com A metralheia ali Que é bem boa até Pra quebrar alguns cascos e tal Mas são várias Conforme você vai evoluindo Você vai desbloqueando Mas tem outras Tipo, tem uma que vai cair Tipo, uma bomba do céu Outra vai vindo diversos tiros Assim, espalhados no mapa Né Você tem cooldown pra tudo isso Isso pode te acertar também Inclusive Tem mini torretas, por exemplo Que você pode colocar lá Vai ficar automaticamente ali Né Acertando os inimigos pra você O que serve como uma proteção extra E pode ajudar até em caso Você tá jogando solo Então você tem muitas habilidades Aí Que ajudam você Né A lidar Com isso Elas são até Diversificadas A progressão do jogo É um pouco lenta Então demora Você começar realmente Desbloquear algumas habilidades Mas elas são bem bacanas E aí, né Ela dá meio que um ar novo Pro jogo ali Né Você vai Sentindo que você tá evoluindo Pegando level Terminando as missões Né Os planetas São vários planetas Vai mudando as coisas Configurações Algumas coisinhas pra você fazer Então você vai sentindo Aquela progressão Não é muito rápida Mas você sente Você sempre tem Coisinhas novas Pra você desbloquear Ou buildzinhas Pra você montar Né Ficar de longe Ou você pode ficar mais de perto Ali Depende muito do estilo Do seu personagem Tá E o core da gameplay É basicamente isso, mano Não é um jogo assim Mirabolante Nada absurdo Mas é divertidinho de jogar Eu não sei por quanto tempo A galera vai ficar vidrada Motivada em jogar Helldivers Mas por enquanto Ele tá divertido Eu tô pensando Toda hora eu paro Jogar Falo Pô, quero voltar a jogar Mais um pouquinho Às vezes eu tenho que parar Pra fazer alguma coisa Eu quero voltar a jogar Helldivers Porque tá divertido Ver a progressão Ver o bonequinho É legal você Evoluir o bonequinho Porque as quests As missões São divertidas do jogo Elas realmente pegam São bem naturais ali E elas conseguem Ser fluídas e divertidas Eu acho que esse O motivo do sucesso Do Helldivers Ele é simples Entretanto Ele é bem divertido Ele não tem uma complexidade Nada demais Nada absurda Não é nenhuma complexidade Esse jogo Então assim Você começa a jogar Você já se acostuma com ele Você entra lá Se diverte Brinca E é isso Né Então o jogo Tá fazendo sucesso Porque ele é simplesmente Bem divertido De se jogar Né Esse estilo de gameplay Acabou pegando muita gente E a galera Tá curtindo Bastante Mas meus queridos Atenção Antes de vocês estiverem Ali querendo comprar O jogo E tal Inclusive Relembrando Se vocês forem comprar Comprar lá A nuvem Beleza Mas o jogo Ele tá com alguns Probleminhas ainda Por que? Como eu falei O jogo bateu Mais de 400 mil pessoas A desenvolvedora Não tinha noção De que o jogo Iria fazer Esse sucesso Eu li ali Que os servidores dele Aparentemente Iria tancar Só até 400 mil Então O jogo Tá constantemente Com problemas Por exemplo Eu fui inventar De sair do jogo E Quando eu voltei Pra entrar Eu não conseguia Conectar mais Tava dando Servidor cheio Fila cheia Fui tomar banho Comi um pouquinho E quando eu voltei Ainda tava na fila Esperando Então assim Você provavelmente Vai ter problema Tudo bem que eu Peguei ele pra jogar Mesmo agora Final de semana Né Então Ele lota mais Foi agora Que foi o ápice De pessoas Inclusive Mas A tendência É melhorar Mas por enquanto Tenham ciência Se você tá bem Animado pra pegar Talvez você possa Querer esperar um pouquinho Porque você vai ter Problemas de conexão E dentro do jogo Mesmo eu tive Problemas de conexão Eu entrei Por exemplo No jogo Consegui jogar Alguns co-ops E depois Simplesmente Eu não conseguia Conectar com mais ninguém Mesma coisa Que tava acontecendo No lançamento Que eu até vi Um vídeo Reclamando aqui Um pouquinho Sobre isso Então eu tive que jogar Horas e horas solo Porque eu não queria Sair e voltar do jogo Pra ficar na fila de novo Pra ver se ele desbugava O matchmake Eu fiquei jogando solo O que é ruim Você tem que ir acabando Jogando nas missões Facinhas e tal Porque elas são bem difíceis O jogo não é feito Pra você jogar muito solo A não ser que Sei lá Acho que o cara Que manja muito Ele vai ter muita gente Solando os negócios Mas é muito mais divertido E proveitoso Você progredir Jogando co-op E eu não tava conseguindo Então o jogo Tem muitos problemas De conexão ainda No meu PC Eu troquei do PC Pro Playstation Pra jogar Porque no meu PC Eu não sei o que que tá rolando Não sei se é Alguma coisa do jogo Com o meu PC Que quando eu entro No Helldivers Minha internet no PC Desconecta Não sei porquê Eu não consigo jogar Mais Helldivers no PC A princípio É um caso Que tá acontecendo Só comigo Eu pesquisei Não tô vendo As pessoas tendo esse problema Mas assim Dá pra ver que ele tá tendo Problemas de lotação Porque é um jogo Que não esperava Ter tantos players Então se você tá pensando Em pegar o Helldivers agora Espera um pouco Porque você provavelmente Vai ter problemas aí De conexão e etc Mas é um jogo assim Se você for pegar depois Eu acho que ele tá valendo Super a pena Você vai se divertir Por boas horas Eu acho Até você começar a enjoar Você já vai ter Aproveitado bastante do jogo Ele é mega divertido Mega honestinho Ali fofinho É Helldivers É isso aí Então traga democracia Para todos Como diz o jogo Caso você for jogar Espero que vocês se divirtam Mas basicamente Esse daí Minhas impressões Depois de jogar mais tempo O jogo Porque eu trouxe As impressões bem básicas Mesmo E agora eu posso falar Bem mais ali Sobre o que é o Helldivers E o porquê Que esse jogo tá fazendo sucesso Porquê que ele é divertido Simplesmente por isso Que é um jogo Aí bem bacaninha Bem legalzinha A forma de progredir E jogar ele Então é isso Se vocês gostam de gostar desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo um pouco Até a próxima E tchau 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 Tchau